Tá maluco, chefe. Só pra ver como cê tava hoje. Só pra ver como cê tava hoje. Só de 0 a 10 o molho. A meca é o quê? A meca? A meca também? Tudo é dima. Eu fiquei sabendo que chegou umas paradas novas na cidade e os carros? Bom tempo, eu poro em 5 segundos. Nossa. A única coisa que eu consigo salvar, a bala é 6, ó. Quem que será que pegou a P1, mano? Eu fui na Alta Linsa. Mas eu acho que não colocaram a P1, não. Cliquei no Marta, compraram na minha frente. Matei o cara que comprou, juro por Deus. Fui tudo, só que tava sem dinheiro na mão. Tava tudo preso. Boa, boa. Não dei nada e não deu pra comprar nada. É foda, viu? Prisão. Dá uma tristeza, mano. Dá uma tristeza. Gordão pegou, Gordão amassou. Desgraçado. Eu vou pegar a P1 e largar a Ferrari. Você também tava, Biro. Não tava, não.